olá jovens aqui eu falo virtual e galera mais um vídeo vídeozinho aqui do neve winter galera eu vou estar fazendo mais uns vídeos aqui focado no neve winter porque na data de hoje e hoje na dia do dia 13 de agosto saiu uma nova update aqui para o neve winter galera e vai entrar nova instância nova danjo entrou uma nova raça que eu vou mostrar aqui pra vocês rapidão e como eu sou novo no game né mano eu estou registrando pra vocês o meu progresso praga a galera que for jogar os e é tipo é começar no jogo depois de ver algum vídeo mesmo se interessar já pegar o caminho já mais curto na mão pra se fortalecer aqui beleza bem galera o que eu recomendo pra vocês aqui e seguindo as quest lá do sargent knox aquele npc lá de protégio tem clave que a cidade principal né eu pensei que após aquela primeira danja de introdução das outras quest que você segue em diante é a medida que você vai concluir nas quest você vai obtendo equipamento de base que dá pra você fazer as atividades do game e pegando leve até 80 é no 80 galera eu acho que um pouco antes de 80 já está desbloqueado a legumes né do der monta aí que só com essa introdução do der monta já te dá um set completo né com arma armadura que joia é artefato etc tudo já é encantado e tudo mais não vou entrar em detalhes é sobre isso aí galera é terminando isso aqui é o der monta é tipo como se fosse uma história galera que eu concluí o meu 100% aqui beleza e outra coisa a op de tudo o der monta saiu nesse ano também foi março 2019 e foi que veio essa toda a legumes né é tudo nem tá em aqui galera então é de acordo com o tempo que você tem para jogar na quanto mais tempo você tiver joga mais rápido você conclui você terminando só aqui galera você já consegue um ao que te dá mais ou menos 15k de item leve beleza em torno de 15k foi que eu troquei umas coisinhas aqui é que isso já te ajuda a começar a jogar beleza bem galera qual é o meu próximo nível como eu mostrei pra vocês tem é dojo né que tem requerimento de item level alta aqui ó 20k de item leve eu tenho 14 ainda né faltam 6k aqui acho que entrou uma nova mano com esse update aqui ó a toa de meio de imagem 24k eu tinha mostrado antes que o máximo era 20k né agora parece essa aqui de 24 eu acho que entrou com esse update então pra isso eu vou ter que estar aumentando o item level então como eu consigo fazer isso galera eu tô aqui no mapa e importar esse mapa aqui desbloqueia após a primeira dungeon da da primeira quest né que você faz de other mountain desbloqueia esse mapa aqui beleza esse npc aqui ó tem uns itens aqui ó que tem e tem leve de a partir de 940 né aqui tudo é 940 só que pra pegar esses itens aqui eu preciso dessas moedinhas que o céu final de montem e como é que eu faço isso aí através de danos então ver o game da recurso para você e evoluindo e no processo que eu vou fazendo essas danos eu vou é interagir com outros players jogando além das danos além das moedinhas eu também consigo aqui ó esses jogos diamantes aqui eu vou mostrar pra vocês aqui na sequência vou tá fazendo uma pra vocês verem como é que é o processo beleza eu me tento errou que a história de a morte que o r fino aqui por exemplo eu recebi é 10k de roux extra de amor de refino vai dar é 10k de extra de amor esse astral diamante galera é a moeda de troca aqui beleza é apenas com esse jogo astral diamante que eu compro itens na actual house então por exemplo eu quero comprar aqui uma arma de uma arma né eu vou ver aqui ó armadura é a pôr né aqui mãe hand acho que aqui então vem aqui ó tudo é com base nesses é astral diamante que ó tem de acordo com o level galera aqui ó e deixa eu mostrar aqui pra você te ver e tem leve 800 mais eu ver aqui ó e tem para lá 73 tem e tem para lá 79 aqui ó e tem bom e apenas 48 então esse já está de amor você forma fácil você consegue montar um é montar um zinho aí com item leve aí 800 e pouco é que é o alzinho que eu tô na e pra tá chegando fácil aí nos 15k aqui galera não tô com 15k porque eu troquei a arma e o ícone aqui ó vou mostrar rapidão aqui já que eu tô perto da actual house e não vai entrar em detalhes agora galera para não ficar ficar muito confuso que eu tô tentando resumir o máximo mano que ela é como eu disse é um game que tem muita informação mano e tá aqui eu acho que eu tirei descritado no inventário e aqui o que tem leve tá 14 e pouco eu vou trocar a arma aqui ela já foi pra 15 tá ligado por que eu tô usando essas duas armas porque essa estamos aqui além do ela dá um pouco menos de item leve mas é recomendado para mim porque dá um efeito extra de bônus de cura beleza é por isso que eu troquei mas para aumentar o item leve bruto é de acordo com o leve dos seus equipes beleza eu falei como comprar item de action house e também tem a moeda do jogo não é o outro do jogo mas esse ouro aqui galera você usa pra ouro prato e cobre você usa para comprar coisas de np6 você usa para comprar pótio umas besteirinhas tá ligado e também no caso de workshop no workshop é como se você fosse um gerente de uma macinaria né aí você tem que contratar os np6 pra caçar é pra caçar materiais pra você pra traçar determinados tipo de npc que você contrata é especializada determinada coisa etc galera bem falei aqui de acordar até o leve 80 né mano só que antes do leve 80 galera aliás vou continuar aqui vou explicar tudo daqui depois eu vou seguir para esse detalhe aí um pouco leve beleza é a medida que você vai fazer nas quest você vai obtendo é entendi dá para isso aqui plantar 80 de boa sem se preocupar com o item leve a princípio vai ser mais você fazendo os objetivos de solos quest etc beleza é como eu disse onde é montem pegou ao beleza beleza como eu tô nesse ponto aqui em torno de 15k de item leve como que eu faço para subir um pouco mais para ter requerimento de entrar nas danjas eu posso tá pegando os itens aqui desse npc ó tem esses itens aqui que eu preciso dessas moedinhas beleza e esses itens aqui ó que é outro tipo de uma dia mas esses itens aqui ó já dão 980 de item leve todos aqui beleza esses outros aqui ó dão 940 então depois de montar seu aqui eu vou ter que procurar pegar esse aqui só que as moedinhas para pegar o áudio 980 eu só consigo especificamente é da provavelmente essa danja aqui também mas que eu tenho certeza que cai é desse aqui ó isso já de recompensa da banho terminou a danja não é nem lute a recompensa base beleza aí eu vou repetir essa danja essa danja várias vezes vou farmando isso aí beleza beleza as moedinhas para pegar os itens de 940 eu falo através dessas danjas de categoria rando aqui galera tem tipo uma lista de pré-requerimento tem que estar habilitado para entrar nessas danjas aqui da lista é como é que funciona nesse rando eu entro aqui registro e vou para a lista de espera disso aqui é aí aleatoriamente eu quero nenhuma dessas danjas aqui então logicamente eu não poder entrar de uma das danjas que podem entrar eu posso cair nessa categoria de rando eu não posso me registrar na categoria de rando beleza também confuso mas não seguindo galera aqui além dessa dessa moedinha e que eu mostrei para vocês e dos astros diamantes que eu uso para que você pode usar para ir comprando itens de na que o house digamos assim né digamos não é literalmente aqui o house você também obtém um mas a de vento e com isso a de vento e em galera você obtém também de de danja ou mais low level se eu bem me lembro não sei falar exatamente a lista de todas as danças que você obtém isso aí beleza o ruim do game aqui é justamente esses teleportes que às vezes demora um pouco para carregar outra coisa galera falei em relação ao mapa vou mostrar aqui também rapidão já tem um teleporte a princípio não não fica tudo assim cheio de mapa tem que não vai abrindo mais mapas a medida que você vai fazendo fazendo outras legacies e tudo mais é outra coisa que voltando rando tem rando aqui ó que eu tenho para requerimento para entrar mas falta um pouco de item leve mas fora isso é como eu disse galera tem aqui ó estava em vermelho aqui ó são as danos que eu não posso entrar então quando eu habilitei quando eu me inscrever nesse rando eu poderia cair nenhuma dessas danos aqui só que como eu não posso entrar pressa aí nessas outras aqui eu não posso me registrar mais se eu tivesse tem leve ou preferido tá ligado aí para abrir a guarda de gente aqui vão passar por exemplo aqui no castro é o fim revelote rapidão só para vocês é cá são férias lote aqui ó dizem que a gente tem lá mas fora isso pra abrir isso aqui eu tenho que é é fazer umas coisas da da lega semana se você aparece aqui eu tenho que fazer eu tenho que seguir aqui ó revelou de campanha aí eu volto aqui nas campanhas aqui nas campanhas mas ó e tem a campanha revelou de que eu nem comecei então a medida que eu vou avançando a campanha vai abrindo mais coisas beleza a gente inclui danjos também e eu quero deixar o vídeo resumido galera não quero que seja um vídeo muito muito falação estilo l2 que l2 eu jogo mais tempo e a galera que me acompanhar mais tempo aí pelo l2 ela passa muita informação mas eu tô preocupado em fazer um conteúdo informativo para gerar conteúdo pelo é nos dias que eu jogo na galera aqui ó aqui é outro npc que dá outros itens aqui ó aqui precisa de outras moedinhas essas moedinhas também você farma com um com danjo aqui você consegue montar um aozinho também galera só que é um aozinho de item level de 770 eu do jeito que eu tô já não preciso é pegar isso aqui eu peguei essa arma aqui ó e refinei mas não vou entrar em detalhes de refino isso aqui é esse sai dá uns efeitos legais galera mas como meu foco é aumentar meu item level eu não peguei isso aí mas poderia estar pegando também enfim galera falei muito vou mostrar a prática aqui vamos entrar aqui ó no rando como eu falei fica aqui ó pronto já tô na lista espera fechou pt foi rapidão assim galera lado super positivo desse game essas questões de dano fecha muito rápido mano e como é rando galera eu não sei em qual dano eu vou cair tá ligado e tipo eu também às vezes a pt é montada toda errada tá ligado já vi respeitei com três ilhas tá ligado três ilhas três tanques e aí às vezes fecham as pt stop né mano com as classes meio balanceada aqui eu sei onde é que é tipo isso aqui é matar uma sequência de mob galera deixa eu aqui ó tem outro rila esse ícone é de rila esse ícone aqui é de mago esse aqui é de tanque esse aqui eu acho que é de bárbaro então tem dois ilhas um tanque um feó e um bárbaro eu acho acho que é fai tá bem galera a maioria das danças mano é mais é matar uma sequência de mob tá ligado de monstros e avançando até chegar na sala do chefão tem algumas danças galera que vocês têm objetivos tipo a proteger o portal fazer aquilo fazer aquilo outro mas é essa questão do da luzinha é muito intuitiva ver eu não sabia que eu tinha que vir aqui tá ligado eu ia seguir direto com os caras mas a luzinha me deu aqui tá ligado aí quando fica meu a essa fumacinha esse brilhinho aqui eu sei que é algum objetivo que eu tenho que fazer tá ligado aí na maioria das vezes quando tem algum objetivo é só você apertar o botão de ação f né e onde o as luzes indicam pra ir e apertar f que você faz e aí galera as recompensas aqui eu recebi eu obtei no final da dança como mostrei em outros vídeos é terminado a dança a pt é desfeita automaticamente e eu recebo as recompensas aí tem recompensas padrões das danças da dança que é os astral diamante e aquelas moedinhas que eu falei lá né para trocar tanto para os itens de advento enquanto os itens lado da coeste de lá do npc lá de daqueles itens de 40 a gente tem leve beleza é a gente está me indicando olá olá tem que pegar um putz tem que pegar material ali como eu disse galera tem alguns objetivos eu tenho que pegar umas madeirinhas aqui para fechar os buracos ali enquanto isso vai vindo mostro tá ligado o chefe até outro rio irmão eu vou seguir no objetivo que contém dois dias na mão o mais lógico seria um rio ela ficar curando os caras enquanto eu vou seguir fazendo os bagulhos aqui mas como é tem que ter preguiçoso na droga as vezes eu tenho que fazer tudo o 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 indicando para a gente ir para a frente. Acho que eu completei. Deixa eu ver. É, eu completei. Aqui é basicamente só ele, só matar modo. Qualquer coisa galera, quando tem um objetivo assim em grupo e você não sabe o que fazer, é só seguir o fluxo que vai ter alguém que sabe. Beleza, falei do piamonte, falei do item level e tudo mais. Aí eu vou pondo item level galera. Aí eu não sei quanto de item level eu vou pegar após fechar os equipes lá de 940 né mano. Tem um ao completo, tem um completo não, só falta arma e umas coisinhas. Mas tem um set, tem os rings né, que são tudo de 940. Os itens que eu uso é de 800 e pouco. Aí eu não sei para quanto vai o item level. Eu espero que chegue perto aí dos 20k. Porque com 20k eu começo a fazer aquela outra dungeon para formar os itens de 980. Aí talvez com os itens de 980, acabou a dungeon aqui ó, recompensa. Aqui ó, bônus, 12k de estadiamonte para comprar item. 60k de moedinha para trocar lá. Ó, self crawl lá para trocar aqueles outros itens de 700 e pouco. Beleza? Estão vendo tudo aqui. Aí às vezes tem algum box. Esse box precisa de uma coisa específica para abrir, mas tem box que não precisa. Precisa, beleza galera? Terminou a dungeon para eu ter desfeito aqui ó. Portal de saída, GG. Aí terminou a dungeon, para formar mais moedinha é só repetir que isso aqui não é instanciado galera. É rotina. Então mano, é muito repetitivo. O lado bom galera, que é handle, tá ligado? Aí eu me inscrevo aqui de novo. Cai na outra dungeon handle, tá ligado? E como foi rapidinho aqui, eu vou filmar outra para vocês. Ó, me inscrevi aqui na hora que eu cliquei e já fechou mano. Aceitei aqui ó. Aí dá o tempo da galera confirmar. Mas é assim galera, vai seguindo a vida. É rápido isso aqui, tá ligado? O mais demorado é seguir a dungeon, mas a recompensa, concluindo a dungeon, a recompensa é fixa. Tranquilo. As dungeons são aleatórias. Tem dungeon que é mais rápida né galera. Tem dungeon que é um pouco mais demorada, que tem a sequência de objetivos, tem mais radiboss e tal. Tem dungeon que tem drop específico e tudo mais. Eu posso tá também fazendo uma dungeon específica. Tipo, eu preciso de uma dungeon específica para fazer, concluir uma quest. Eu posso lá me registrar para isso. É, mas para farm dessas moedas específicas, essa dungeon é a massa. Para farm dessas moedas específicas, com o objetivo de pegar essas equipes de 940 é só desse jeito que eu consegui fazer, tá ligado? Aí é questão de tempo. Geralmente é uma introdução e tal, mas para você se interesse da história da dungeon. Olha galera. Olha, essa aqui ó, já temos um mago, um tanque, um manipulador e essa aqui eu acho que é um bárbaro. É um bárbaro. Tem a diferença de fighter e bárbaro galera. O bárbaro é tipo, é como se fosse o tier. O fighter é tipo como se fosse meio tanque, meio tier mano. Só que o fighter é mais focado em dano. Só que dano single. E o fighter, ele também tem umas skills para auxiliar na cura. E os dogs estão nervosos mano. Vamos tentar seguir aí com o áudio dos dogs de fundo. Sim. Aqui ó. Tem sempre essas zonas aí para a galera entrar e tal. Aqui galera, é o mesmo esquema, sequência de mobs e boys no finalzinho. Mas essa dungeon é totalmente diferente daquela primeira, tá ligado? Agora só tem o de healer. Cadê o piro? Tá lá do outro lado mano. Isso cara. Faça o mesmo. Siga a vida aí. Fique lá afastadão do healer. Confia no seu potencial mano. Isso é um bichão mano. Não importa. Ó galera. Não importa qual é o jogo mano. O trabalho do healer é complicado mano. É complicado. É algo que eu estou aprendendo aí por tempo mano. Não importa. Não é só no lineage 2. Não é só no level intro. Não é só no level intro. Mano. É padrão mano. Aqui ó galera. Vou ver aqui já tem uns objetivos diferentes mano. Aqui a galera tem que pular nos portais. E... E matando os monstros lá. Deixa eu ver. A galera entrou. A galera entrou. Acho que não pode entrar todo mundo de uma vez. Caraca mano. Fechou. Espero que eu não entre sozinho né mano. Porque tipo. Entra no portal. Tem que limpar o... O portal né. A gente é telado pra cá. E tem que matar os monstros. Só que eu sou healer. Não tenho dano pra soar esses monstros aqui. Tá ligado? Aí se eu ter lá sozinho. Tofu mano. Enfim galera. Isso aqui é só de introdução galera. É... Nessa update aí do... Ups... Ups... Upsing. Algo assim. Entrou uma nova raça galera. Só que de início é uma nova raça. Só pra quem tiver VIP level 3 mano. Como eu disse. Nem tudo é free aqui né mano. Mas tipo. Pra farm. Pra tipo. Pra... Eu me fortalecer. Assim. Pra... Curtir uma dungeon. E me divertir. Tá ligado? Dá pra ir bem mais de boa. Bem mais de boa. Do que L2 mano. Mesmo que você queira ser PvE no L2 mano. Você tem que gastar. E não é pouco não mano. Aqui mesmo tendo as rotinhas de jogo mano. Como eu disse. É... Pra eu farmar essas moedinhas aí. Eu tenho que entrar nas dungeon handles. Mas tipo. É random. Não é... Não é a mesma dungeon. Tá ligado? Fica menos enjoativo. Tá ligado? E tem tipo. Várias dungeons. Várias dungeons. Tanto é que... Eu... Eu até agora... Eu mal gravei 3 dungeons mano. No canal. Cada dungeonzinha dessa. É em média 10 minutos aí. Tá ligado? Tá ligado? Aí eu aproveito o quê? Pra gravar tipo um gameplay. Fazer um... 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 A medida que eu vou aprendendo novas coisas aqui né. Eu vou... É... Passando... É... Falando pra vocês através de gameplay. Pra assim você está... Você está... É... Conhecendo o gameplay do jogo. E também tendo... Uma opinião de quem joga né mano. Porque tipo... Tem muito canal grande assim. Tá ligado? Que é... Divulga vários games. Mas... No geral serve mais como vitrine. Tá ligado? Que apresentam game. Mas tipo... É... É que tem duas categorias de game galera. Tem game casual. Que logo assina o game e tal. E... E... Só joga um pouco e sai. E tem aquele game que é mais viciado. Que entende mais sobre o game. Aí esses canais assim que... Fazem... É... Registro assim. Olha lá mano. Olha o pancadão. O cara já tomou um hit só. Opa! Na dúvida deixa... Deixa o cara ressar né mano. E os dogs estão nervosos. Espero que o... Não esteja pegando tanto óleo dos dogs mano. Porque aqui eu estou gravando com... A câmera mano. Mas... O óleo da Khan é... Como eu disse galera. O óleo que eu diminuei a sensibilidade. Mas... Ainda é... O cara. Acabou a de guinte. Esquio aqui de zona de cura. Entre na zona filhão. Tomei. O lado bom que não é só eu que estou morrendo né mano. Se eu falar assim... Ah... Estou morrendo aqui de um tapa e a galera está... Tancando. Aí eu... Pô... Eu sou noob. Eu não tenho equipe né mano. Mas... É dano do boss mesmo né mano. O bom que não pede XP caso morra. E qualquer um pode ressar né mano. E outra coisa galera. Aqui é algo que eu acho bem mais da hora. Que aqui não tem target mano. Então vê. Mesmo a galera. Estando lá colada no boss. Eu estando afastado. O boss pode tipo... Virar em mim a qualquer momento. Pode dar uma skin área que... Eu precise... Me esquivar. Tá ligado. Então é um game que... Mano. Não é para jogador que... Gosta de... De ficar tipo monótono. Tá ligado. Ficar tranquilão. De boinha não mano. É um game que... É ele... A mecânica do game te incentiva a ser... É... Ativo né mano. E até mesmo que por exemplo. Ah tá lá do outro lado. Até mesmo que por exemplo. Se eu tentar deixar o chá afekar. Vai. Receio, receio. É... É... Se eu deixar o... O chá afekar. Mais de 10 minutos. É... Desconecte. Volto lá para a tela de login mano. Então é um game mano. Que... Incentiva a galera a ficar ativo mano. Aí eu sei lá. Ah eu vou sair na esquina. Vou pagar umas contas. Tá ligado. Aí... Se eu deixar o chá logado. Eu voltar e vai estar deslogado. Na tela de login. Isso é bom que alivia o tráfico do jogo. Tá ligado. Tá ligado. Evita lag para quem tá... Jogando ativo. Eu vou deixar o áudio do game galera. Acho que chegou junto aqui em casa. Pra não ficar... Zoado... Zoado o áudio aí. Tchau. 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 Por que você matou o jogo? Por que você matou o jogo? Por que você matou o jogo? aí, também de acordo com o tempo que você tem pra jogar, dá pra concluir de boa. E terminado o Dermountain, mano, pra pegar um pouco, um item um pouco melhor, né, digamos assim, seria você seguir fazendo as dungeons. É... E tipo, se faltar um item, um item específico que você queira, você pode ir fazendo dungeon também, não necessariamente nessa categoria de handle, se bem que essa categoria de handle também farma o jogo Astral Diamante, né, mano? Mas você pode fazer outras dungeons, né, pra ir farmando, pra ir pegando, comprando os itenzinhos assim, mais ou menos, pra você ir melhorando o seu charro. Eu mostrei que tem item level 80, que é muito barato, mas tem os itens melhorzinhos aqui que são meio caros, né, são um pouco mais caros. Tem item que é, por exemplo, 3kk de dimensional Astral Diamante, né, Então, e como é que farm isso aí? Fazendo dungeon, tá ligado? Então, ver que é um game aí que tem um lado peso é muito forte, você tem que... Querendo ou não, você tem que fazer dungeon, tá ligado? Seja pra... Por requerimento de quest, seja pra... farmar seu charro, você tem que ir fazendo dungeon. Não é você ficar isolado no canto matando mob, tá ligado? Aqui entra muita questão do dungeon, das dungeons. Isso envolve muito o coletivo, né, mano? Apesar de... Cadê o Kali? Vai até lá. Mandei a zona de cura. Acho que é boa sinal, galera. Tá com a borde de 20, mano. Rapidão. Vixe, né, não. Essa dungeon é um pouco demorada, galera. O vídeo tá ficando 40 minutos. E eu tô tentando lembrar algumas coisas extras pra falar com vocês, mano. Hum... O que mais, o que mais? Eu ainda não parei pra curtir o... O PVP desse game. Mas eu também não vou parar pra... Querer ser PVP se eu tô começando agora, né, mano? Eu tenho que me farmar, então... Querendo ou não, tenho que ficar focando no PVP. E sinceramente, mano... O maluco morreu não sei aonde. E sinceramente, mano... Eu não sinto falta no PVP, não, mano. O PVP é, assim, eu acho muito da hora. Muito da hora mesmo. É... Como eu disse, tem alguns itens específicos também que você só forma em determinadas dungeons. E determinadas dungeons só abre... É... Com as legacies. E as legacies tem toda uma história por trás. É, tipo, muito diferente, mano. Mapa pra mapa muda a temática completamente diferente. Tipo, os caras têm a liberdade, por ser um jogo baseado de mapa, tem um lado ruim que tem que ficar carregando. Mas tem um lado bom, mano, que... É... Os caras têm a liberdade de criar um mapa de qualquer jeito, tá ligado? Engraçado. Acho que foi o maluco que morreu, a gente... A galera teve que voltar. Cadê o cara? Tá lá atrás. Então, o mapa muda total... De mapa pra mapa muda muito a atmosfera do jogo, mano. É o que... Não dá pra passar pra vocês. É... Em um vídeo, né, mano? Eu faço vídeo, galera, porque... E a Neste não é boa, senão, por mim, eu fazia lag, mano. Porque esse é um game que tem muita coisa, muita coisa mesmo. Eu posso passar o dia fazendo essas dungeons, randos, tá ligado? Pre-farmando moedinhas pra ir pegando lá os equipes. Eu posso passar o item fazendo dungeon também pra ir farmando diamantes pra ir comprando os itens melhores na Action House. Eu posso passar o dia fazendo quests específicas pras legacies, tá ligado? Tem... Legacy que tem quest de rotina, algumas rotinas semanais, algumas rotinas diárias. E... Como eu mostrei em outros vídeos aí, eu ponho as legacies, eu vou pegando os booms também, que são os APs. Aí eu vou fortalecendo meu char. É... O que mais? E é isso aí, galera. O que mais o registro aqui do Gameplay? Lesão pra vocês... Ó... Alguém... Alguém tomou um bocadão. E eu... Não é só o Healer que pode ressal não, os caras podem ter ressaldo também. Ah, os caras estão com lag. Aqui o lag é tenso, mano. Pra quem joga de arqueiro no L2, o lag aqui é... Ui! Ai, meu Deus! O lag aqui, galera, o teu char fica tipo indo pra frente e pra trás. Quando você tipo dá um pulo com o arqueiro tá ligado. Aí o seu char fica indo e voltando. É muito tenso. Enfim, galera. Não tem muito o que falar, não. Registro do play aqui, ó. Essas bolinhas verdes não tem como... Não tem como a galera matar, mano. Elas tipo dão um dano em área, mano. O único jeito que eu consegui de me safar isso aí é dando uma esquiva, tá ligado? Que como eu falei lá no vídeo do Tiamat, depois que dá a esquiva deixar ficar um tempinho assim sem receber dano. Aí é o tempo de você passar por ela. Só que a barra de estamina só dura uns três dash, né, mano? Então, se você ficar errando... Quando eu usei ali tipo, ela me seguiu, tá ligado? Eu usei um dash aí ela viu atrás e usei outro aí eu fui usar o terceiro a barra tava pequena e... Aí eu tomei. Dois hits daquela bolinha é down. Enfim, galera. Acho que eu vou postar esse vídeo mesmo. Acho que é o último boss da dungeon. Mais um registro, galera. Fica duas dungeonzinhas e muita falação. Pra galera que curta eu achei difícil a galera assistir assim um vídeo mais longo, né, mano? Mas é tipo... Eu faço um vídeo longo mas eu tento resumir o máximo das minhas impressões e minhas opiniões sobre o game, beleza? E no finalzinho eu vou estar mostrando galera que chegou a nova raça também nesse game lá de VIP. Como eu mostrei lá no vídeo de criação mostrei as raças assim resumidão chegou a nova raça eu ainda nem vi o design direito eu só vi assim um anúncio. Eu vou lá na tela de criação e vou mostrar pra vocês como é que é a raça, beleza? Antes de finalizar esse game esse... esse jogo esse vídeo, né, mano? é o maluco que está ali lá de trás ó, tem tem carinha do clã aqui, ó deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver isso aqui esse é o meu final ai ai e eu saio o próximo vídeo que eu vou fazer galera quando eu já tiver é farmado todas essas moedinhas vou fazer um vídeo aí trocando meu alt, tá ligado? vou trocar meu set trocar os rings e mostrar pra vocês como é que é o sistema de enxante item não é enxante tá ligado? é tipo é tipo um argumento mano não sei como especificar mas vai ficar pra outro vídeo galera pra não ficar tipo muito conteúdo vixi é Maria que pancada que pancada que pancada como diz o doutor morre chucrutes que pancada no muleja essa zona essa zona aqui galera minha skill do diário power ela além de ela além de curar quem tá dentro da zona ela reduz o dano recebido em 10% então eu acho que o regenerativa e defensiva ao mesmo tempo beleza? então eu vou mutar aqui o micro porque é um barulho aqui alheio e sabe como é mas eu tô no final vamos seguir aqui vamos seguir acho que o micro não tá tão sensível assim não não é possível mas se tiver não não leve a mal aí concluiu terminou a dungeon ó consegui aqui ó os dois coins né mano o coin lá do e trocar pelos itens live 70 né que é item live 700 e pouco e os os outros né é sobre o que eu falei galera essas duas dungeons que eu fiz ó eu farmei essas rogue cristal diamante que é só refinar aqui ó eu tenho 20k de 200 então vai subir pra 20k de 200 então vem aqui ó tranquilão só refinar e esse extra diamante é pra comprar os itens lá de action house beleza tem item mais barato assim custo benefício muito bom e tem item que é um pouco mais caro então vem galera voltando aqui eu mostrei as recompensas da dungeon aqui são recompensas extras galera nesse caso aqui tem baúzinho que dá pra qualquer um pegar então vem aqui ó eu ganho 5 mil extras de cristal diamante e umas besteirinhas beleza aqui ó mais 30 daquele outro coin né e assim vai terminou entrando no portal tu volta pra onde tu tava enfim galera só vou mostrar pra vocês a nova raça aqui por cima e o próximo vídeo galera que eu vou tá fazendo deixa eu voltar lá no fui pro lado errado o próximo vídeo que eu vou tá fazendo galera vai ser quando eu mudar meu set vou mudar meu set minhas joias que até então o que eu tenho aqui equipado foi o que eu obtive lá de Undermont basicamente só troquei a arma e o ícone ali pra que eu mostrei pra vocês como que eu consegui né mas é é uma parada mais pra minha classe né mano tipo sei lá se eu fosse DD eu talvez ficaria com outra arma porque a minha arma que eu farmei essa outra arma aqui ó ela me dá mais dano então vê ó tem até na descrição aqui ó é change e factpad mudança e se equipar meu dono aumenta tá ligado então pra eu fazer uma parada sola essa arma ainda é melhor tá ligado mas tipo essa que eu tô dá uns bônus aqui ó de cura né aumenta meu heal a força do meu heal é aqui galera o próximo vídeo vai ser eu trocando meus equipes quando eu farmar todas as moedinhas vou comprar tudo de uma vez eu já posso comprar algumas mas eu vou comprar tudo de uma vez e pelas coisas que eu fiz eu preciso de 3k dessas moedinhas aqui aí eu vou montar esse ao completo aí eu vou fazer um vídeo equipando e trocando os enchantizinhos aqui que são umas joazinhas que entram nesses quadrados aqui pra vocês verem como é que é e tudo mais e também pra ver o quanto de de item leve que eu vou chegar com essa mudança galera eu não sei quanto que vai chegar galera eu chuto aqui mano na faixa dos 18k mais tá ligado sendo bem bem humilde mano que eu já tô 15k mano eu não sei se aumenta tudo isso enfim galera vou mostrar aqui pra vocês aqui a nova raça né voltar pra tela de criação galera aqui ó eu tenho meu char que é virtual e eu posso criar mais um char né aqui ó você tem um de dois char usados né pra criar mais de dois char você tem que donatar beleza olha o nome da update é novel inter o porcente o porcente aqui ó as raças e deixa eu ver essa aqui ó deixa eu ver o que que ele dá é mais dois de 10x e mais outros dois chás força ou inteligência aumenta sua resistência regeneração estamina três porcês mais rápidos enfim galera aqui ó nova raça masculina feminina tipo um meio que uma pantera né mano tipo um um guepardo aqui um guepardo tipo aquela onça da áfrica tá ligado que corre pacas é nesse estilo essa nova raça beleza galera então esse foi o vídeo ficou muito longo mas eu tentei mandar o máximo de informações possível junto com o gameplay beleza galera então desculpa qualquer zoada aí sabe como é que é eu não tenho um estúdio de gravação queria eu tenho um estúdio de gravação com com um áudio top aí pra fazer lives com um paninho de fundo com chroma key com um netboa que não dei lag mas eu não tenho né mano eu faço é as faras assim casualmente mesmo pra galera que curte é minhas opiniões beleza então é isso aí o vídeo ficou longo mas espero que tenham gostado até a próxima falou